Bem, aprovada na CCJ, aquela proposta que permite ou pode permitir a Estados e ao Distrito Federal legislar sobre a posse e o porte de armas de fogo vai ao plenário da Câmara. Ontem, o texto de autoria da deputada do PL, Caroline de Tone, recebeu 34 votos favoráveis e 30 contrários na Comissão de Constituição e Justiça, que é comandada por ela. A base do governo classificou o projeto como inconstitucional e prometeu acionar o STF caso essa proposta avance no Congresso. André Viana conta mais. Segue para o plenário da Câmara dos Deputados, um projeto que autoriza Estados e o Distrito Federal a legislarem sobre a posse e o porte de armas de fogo. Ontem, o texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, com a margem apertada, com 34 votos a favor e 30 contra. A proposta vale para defesa pessoal, práticas esportivas e controle de animais exóticos e invasores. Projeto de autoria da presidente da comissão, deputada Caroline de Tone, do PL. Segundo a parlamentar, a ideia é reverter as limitações impostas pelo atual governo em relação ao controle de armas. O projeto prevê que os Estados que decidirem por uma lei própria terão que comprovar condições para fiscalizar os donos de arsenal. Pelo texto, as autorizações de posse ou porte terão validade local e apenas para pessoas que residam no Estado. Alguns deputados alegaram que o projeto é inconstitucional, já que cabe à União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Para o relator da proposta na CCJ da Câmara, delegado Paulo Bilinski, a União pode delegar aos Estados essa competência.